Pastor Basti, eu vi o senhor citando aí umas três vezes, quatro se não falha a memória, sobre a religião frustrou, a religião decepcionou e a religião feriu. O senhor acha mesmo que a religião fere, frustra e decepciona as pessoas? Eu fiquei dez anos da minha vida trabalhando debaixo de viadutos, tentando resgatar pessoas, ainda mais da sociedade. O último culto que eu fiz debaixo de viadutos tinha 36 pessoas, 29 eram desviados, filho de crente. Você encontra um morador de rua, pergunte o nome dele. É Moisés, Tiago, Pedro, João. Por quê? Porque eles ficaram revoltados com o sistema da religião. Por quê? Porque eles em busca de um Deus perfeito, eles encontraram a religião imperfeita e pessoas que deveriam reconhecer os seus erros, mas arrotaram a santidade. A hipocrisia é a maior assassina dentro do sistema religioso. Não é a transferência de culpa do pastor. Quem tem paternidade dentro de casa, tem um sacerdote dentro de casa, um pai sacerdote, um esposo sacerdote. O mundo pode estar quebrando o pau lá fora. A casa é o ponte de apoio. Por isso, meus filhos foram um foro espiritual meu. Eu nunca transferi meus filhos para a responsabilidade de nenhum pastor, apesar de ensinar a honrar pastores. Está debaixo de um ministério de pastores, mas a responsabilidade de ensiná-los a amar Jesus era a minha pessoa. Era inspirar na minha casa com a minha vida, com o meu testemunho de vida. Então, pessoas que têm dentro de casa pais, sacerdotes, esposos, sacerdotes, que cuidam da casa, eles têm raízes e as coisas não o tornam vulneráveis. Por quê? Porque essa firmeza que o sacerdócio propõe para dentro da família. Mas quando a criança cresce, o telefone toca, o pai atende o telefone, é uma cobrança, fala que o pai não está. Mas ele é crente. Não se espera nada de um homem que volta bêbado em um boteco. Não se espera nada de um pai que volta drogado em uma biqueira. Mas se espera tudo de um homem que volta da igreja. E um filho que vê um pai votando do culto, sendo mau testemunho, ele mata a sua posteridade com a sua hipocrisia. Vale um uau, uau. E a equipe? Uau! Sensacional, pastor Barsi. Interessante. Mas de que forma a religião fere, decepciona e frustra as pessoas? A religião, quando eu falo, é porque primeiro, Jesus não tem uma religião, ele trouxe um reino. Ele disse, o meu reino é chegado. É vindo o meu reino. Esse reino nos confronta a ser transformado dia após dia. A religião é uma competitividade. Perguntaram para mim um dia, qual é a religião boa? Eu falei, todas são. Ela centra a pessoa. Aí me perguntaram, qual é a religião ruim? Eu falei, todas. Ele falou, como assim? Eu falei, antes de conhecer Jesus, toda religião é boa. E depois de conhecê-lo, nada mais serve. Uau! Sensacional, pastor Barsi. Mas...